Meus amores do signo de Libra, chegou a vez de você, sejam muito bem-vindos. Quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Libra, seja muito bem-vindo ao canal Ana Luna. Hoje nós teremos uma previsão coletiva, intuitiva e atemporal dessas que vocês amam de paixão. E no final dessa leitura eu tenho uma atividade diferente para fazer com vocês, que é a atividade da nossa caixa mágica. Essa atividade, meus amores, se vocês amarem, eu trago outras atividades de magia para vocês. A caixinha da magia aqui, ela mostra algumas mensagens, ela tem aqui algumas mensagens mágicas. E eu vou tirar para vocês no final dessa leitura alguma mensagem para vocês verem se ressoa com vocês ou não. E me deixem as opiniões de vocês, se vocês gostaram da nossa caixinha da magia. Eu vou deixar ela energizando ao lado da nossa rocha de sal grosso do Himalaia, que está aqui trazendo a energia do fogo para a nossa leitura maravilhosa, conexão perfeita e divina. Os quatro elementos na nossa mesa. Vamos agora pedir permissão aos nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz. O pai, a mãe e a fonte divina. Que nos permita ver, ouvir e interpretar aquilo que é para a evolução de Libra. Que a minha luz se conecte com a luz do clã de Libra e que eu possa auxiliá-los nessa jornada. Que a minha consciência se conecte com a consciência de Libra e que eu possa auxiliá-los nessa jornada. Vamos viajar no destino, Libra, e saber o que dizem os nossos guias, mestres, mentores, sanadores, seres de luz. Para as energias do clã de Libra. Estou tentando deixar a carta ao máximo embaixo da câmera, porque vocês me pediram para ver como as cartas caem, ó. Essas daqui viraram, eu vou aceitar por intuição. Vamos lá, meus amores. As conexões estão caindo na mesa. Gratidão, gratidão. Mais uma chance de mensagem. Gratidão. Libra, Libra, Libra. Gratidão. 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 Vamos lá, meus amores. Eu vou trocar de deck. Eu vou trocar de deck. Eu sei que vocês amam esse baralho. Eu sei que vocês amam essas cartas. Mas eu vou trocar de deck. Eu vou trocar de deck mesmo, Libra. Sério, na próxima leitura vocês vão ver outro deck aqui. Esse deck, ele está muito conectado com a energia das almas gêmeas. O arcano maior das almas gêmeas já caiu aqui na mesa. O arcano maior da morte também. Ai, ai, ai. Vamos ver o que querem dizer os nossos mentores, sanadores. A energia do cinco de paus e a energia do quatro de espadas. A energia do rei de copas. Uau, Libra. Muito bem. A energia da rainha de ouros. A energia do arcano maior do sol. Eu tenho também a energia da libertação. Muito bem-vinda essa energia no nosso sete de espadas. Deixa eu arrumar aqui, Libra. Que as cartas estão um pouquinho úmidas por causa da maresia. Temos aqui a energia do nosso oito de espadas. A energia do arcano maior do mundo. Muito bem. A grande sacerdotisa, salve suas forças. E a grande imperatriz também, salve suas forças, a grande imperatriz. Muito bem, meus amores. Aqui eu tenho... Na linha de cima, como vocês já sabem, todas as leituras eu explico. Nós temos os arcanos maiores, que significam a influência energética e espiritual sobre o clã de Libra, para esse exato momento de luz divina. Nós temos também, na linha central, os arcanos da corte. Os arcanos da corte, eles representam a sua comunhão com você mesmo e a sua comunhão com os demais. E na linha de baixo, nós temos uma breve cronologia de passado, presente e futuro. E eu falo breve, porque se refere a um passado breve, a um presente breve e um futuro que breve acontecerá também. Muito bem, meus amores. A numerologia 8 vem marcando a leitura de vocês, trazendo um final, início de ciclo. Isso já está muito marcado nas leituras de Libra. Só que essa numerologia, ela insiste em aparecer aqui para vocês de uma forma muito contundente, poderia dizer assim. E eu tenho aqui também o Arcano Maior da Morte, iniciando a leitura de vocês. O Arcano Maior da Morte traz com ele a numerologia 13, e a numerologia 13, cabalística, significa o número 4. O Arcano da Morte, ele abre e fecha portais e ele tem a onipresença sobre os portais. Não é possível você atravessar um portal de vida ou de morte, na vida ou no além-vida, sem as bênçãos e a autorização desse Arcano. Ele fica justamente nesses portais. Esse Arcano, ele traz com ele, na numerologia 4, também, o 2 mais 2, a parceria. O 4 é o número do encontro, também. O Arcano Maior da Morte significa encontro no seu lado luz, e ele significa aceitação no seu lado sombra. O Arcano Maior da Morte, também, meus amores, ele tem uma forte conexão com o signo de escorpião, que é regido por Plutão, que é regido por Hades, que é o rei do submundo, e que atua nessas forças e nessas energias, dando consistência à nossa Mãe Terra. Então, o que segura a Mãe Terra, o que fornece a estrutura para a Mãe, para a grande deusa Gaia, é, na verdade, as forças de Plutão, que vem aqui representado pelo signo de escorpião, que vem representado pelo Arcano da Morte. Muito bem, meus amores, sabendo dessa conexão, nós temos aqui, novamente, aparecendo para vocês, as Almas Gêmeas, e as Almas Gêmeas vêm de uma forma tão fluida, aparecendo nas leituras ultimamente, aqui no canal, que eu já fico pensando que está na hora de trocar esse deck, e começar a atuar com outro deck, por causa da repetição que essa carta, esse arquétipo, vem passando. Muito bem, existe um momento astral que é muito favorável para as Almas Gêmeas, e esse momento, esse momento astral, ele vem, ele vem favorecendo o encontro de Almas, tá, amores? Mas aqui, eu vejo que existe, sim, a influência dos astros, né? O Arcano Maior do Sol tá aqui, trazendo a influência dos astros, sobre esse encontro de Almas Gêmeas. Mas aqui, eu não sei, eu vejo uma outra mensagem, porque o Arcano Maior da Morte, ele traz com ele uma palavra chamada aceitação, meus amores. E essa palavra, aceitação, porque a morte, ela está realmente, aliás, totalmente correlacionada à aceitação, a aceitação faz parte da morte, vem ao lado das Almas Gêmeas, esse lado de aceitação das nossas Almas Gêmeas. A aceitação também, ela abre os portais de conexão. Então, você se reconhecer como uma Alma Gêmea e aceitar que é possível, e que você é uma Alma Gêmea e que a falta, a ausência de algo ou de alguém que você sente é natural, por você ser uma Chama Gêmea, por você ser uma Alma Gêmea, essa aceitação, ela leva você a colapsar esse encontro, tá? Porque o Sol brilha. Aqui, o Sol brilha a vitória, não tem como. O Sol, ele, quando ele aparece no Tarot, é, seguido de um outro arcano, ele traz vitória pra esse arcano. Pra muitos de vocês, eu vejo que tem uma parte de vocês que vai ter que morrer pra ter esse colapso, tá? Meus amores, e eu tenho que ter essa responsabilidade em explicar. Uma parte sua morrer pra você ter esse colapso, pode ser você abrindo mão de algo ou de alguém por essa Alma Gêmea. Existe essa possibilidade. Muito bem, meus amores, a numerologia 21, a tríplice divina, né? O mundo. Libra ganhando o mundo. Libra se conectando com o mundo. E como essa conexão, ela vem muito emparelhada ao lado do Sol e da grande sacerdotisa, aqui eu vejo, tá? Pra alguns de Libra, muita questão de relações exteriores. Relações exteriores no modo geral. Ou você viajando pro exterior, ou você aprendendo outro idioma, ou você se conectando com alguém de outro país, por redes sociais. Aqui pode ser você fechando negócios fora do país. Pra muitos de vocês, pode haver também um deslocamento temporário, conhecendo um lugar distante, porque o arcano maior do mundo, ele traz uma metamorfose pra Libra. Ele traz uma áurea de transformação. Existe aqui uma metamorfose, que vem muito motivada por esse arcano, que é pra favorecer muito a sua evolução, o seu crescimento como um todo. E é um todo a nível de valores, porque abaixo do mundo nós temos aqui o nosso rei de copas. O rei de copas, ele é muito conectado a valores. Muito conectado a valores. E ele só se relaciona com algo ou com alguém por valores. Ele não se impressiona com o status social, ele não se impressiona com beleza externa, apesar que a rainha de copas, que é o par dele, é a mais bela de todas as rainhas, porém, ele não se impressiona. Até por isso que ele consegue ter uma dominância, uma dominância parceira com a rainha de copas, porque ali é uma parceria, né? Tanto ele domina quanto ele é dominado. E ele consegue manter essa fluidez, que é muito típica do alimento água, das emoções, com a rainha dele, porque ele não se impressiona. Então, aqui eu tenho os valores vindo muito ressaltados pra vocês, tá? Trazendo pra vocês muita conexão. Meus amores, eu tenho aqui a princesa, a grande sacerdotisa. E a grande sacerdotisa, ela traz toda uma influência mística, uma influência astral. Ela traz com ela conhecimento ancestral, ela traz com ela influências espirituais ancestrais, é a energia dela, é uma energia onde você sente muito a necessidade de se conectar com aquilo que é energético e talvez um pouco mais profundo a nível espiritual. Talvez por vias disso, que muitos de vocês se conectam com leituras de tarô, entre outros aí, né? Nos canais e tudo mais. É um momento que vocês, realmente, natural, que vocês busquem bastante conexão energética com o místico, com o divino, com o astral, com seus ancestrais, com seus mestres e mentores. Aqui a gente tem uma conexão muito fluida, tá? Muito fluida mesmo. O Rei de Copas, ele traz essa fluidez. Muito bem, meus amores, e aqui nós temos a Mãe Terra, a Grande Mãe Gaia, a Provedora, trazendo uma boa nova pra vocês, né? Trazendo na mão, assim, ligando. Algo pra vocês, que a gente vai saber mais sobre isso aqui no desenrolar da leitura. Fiquem até o final. Meus amores, preciso saber se essa leitura está ressoando com vocês. Já deixem nos comentários também a resposta sobre a atividade da nossa caixinha mágica. Se vocês querem mais atividades como essa aqui no canal, eu sempre vou trazer mais atividades mágicas pra vocês. Meus amores, encerrando a linha dos arcanos maiores, eu tenho aqui a influência nos arcanos maiores. Do signo, conexão com Libra, signo de Escorpião, signo de Leão, representado pelo Arcano Maior do Sol. Eu tenho o signo de Sagitário, representado pelo Arcano Maior do Mundo. E eu tenho o signo de Virgem, sendo representado pela Imperatriz. Pode haver Libra com Libra, por causa da Grande Sacerdotisa. Ela influencia também bastante o signo balança, o signo de Libra. Então, pode haver também muita conexão aqui. Tá bem forte incluso, viu, Libra? Você se conectando com alguém do mesmo signo que o seu. A Rainha, a Grande Sacerdotisa, ela tá bem ressoante aqui. Muito bem, meus amores. No campo de comunhão de você mesmo com os demais aqui, eu vejo uma parceria de muito sucesso. Seja uma parceria no campo dos negócios, do trabalho, das oportunidades. Essa parceria se estende para o amor, mas eu vou começar falando sobre negócios, trabalhos e oportunidades em honra à nossa Rainha de Ouros, que está presente aqui no nosso tarô. A Rainha de Ouros, ela traz com ela a nobreza, ela traz com ela o requinte, a elegância. Ela traz com ela o dinheiro, ela traz com ela poderes místicos, conexões místicas, duas vezes, meus amores. A Rainha de Ouros, incluso, é a que depois sucede a Grande Sacerdotisa, porque ela é muito mística. E aqui eu tenho Libra movimentando os seus poderes místicos, os seus poderes energéticos, os seus poderes espirituais, ou até mesmo os seus poderes de fé, de fé, de oração, de reza, de acreditar, de crer. Aqui eu vejo Libra movimentando energias positivamente em prol de algo que traz muito benefício financeiro, tá? E eu não vejo mal nenhum aqui, tá, Libra? Vem aqui, a gente tem aqui uma energia muito abençoada do Arcano Maior do Sol e do Arcano Maior do Mundo sobre a nossa Rainha de Ouros. e ela vem trazendo com ela a intuição nos negócios, no campo do trabalho, dos negócios, das oportunidades, das parcerias. Então, por exemplo, Libra que está procurando um emprego, ele bate nas portas certas e ele encontra, entende? Libra que busca uma parceria, ele começa ali a fazer uma lista de prováveis parceiros e ali a intuição direciona Libra a fazer as melhores parcerias ou até mesmo direciona Libra aquelas portas que estão abertas. Eu vejo aqui muito forte portas abertas porque nós temos a abertura do portal através do Arcano da Morte, como eu já falei para vocês, e eu vejo muito ressoante essa abertura de portas e oportunidades, Libra. É hora de aproveitar, tá? Libra que pretende abrir um negócio, é hora de aproveitar essa energia iluminada, se sente que é essa energia que é a sua vez. Realmente, deixe-se guiar pela sua intuição. Não se deixe guiar por aquilo que eu falo, que o tarô fala, que outros tarólogos ou conselheiros falem, guie-se pela sua intuição. A sua intuição, ela é inerente a você, ela é sua responsabilidade, mas se você sente de fazer, também é sua responsabilidade fazer. Assim como é sua responsabilidade deixar de fazer, se você sente de não fazê-lo. Ok, Libra? Nós temos aqui uma parceria de muito sucesso, e que começa aqui dentro dessa intuição de Libra, é guiado para uma parceria muito cristalina. Vamos começar aqui, meus amores. A leitura de vocês começou com o Arcano Maior da Morte, trazendo a numerologia cabalística 4, representada pelo número 13, que é aquele 2 mais 2. Você coloca da sua parte, eu coloco da minha parte, e tudo dá certo. 50% de responsabilidade de cada um. Eu vejo aqui relações de muita clareza, relações muito cristalinas. Me faz incluso lembrar muito da leitura do signo de escorpião, quem quiser visitar. A leitura do signo de escorpião, eu postei ontem essa leitura, e ela está muito recente na minha memória, até por isso que eu lembro que apareceu também o Rei de Copas, como coincidência. Apareceram as Almas Gêmeas, como coincidência. E lembro também do Oito de Copas, que é a verdade chegando à luz. Essa carta também apareceu lá nesse signo. Convido vocês a visitarem esse signo. Os que se conectarem, tá? Quem não se conectar, volta aqui que nós temos mensagens sobre esse encontro. Eu vejo aqui, tanto nos negócios, quanto no campo dos relacionamentos, um encontro que ele já inicia de uma forma muito clara, muito cristalina. Aqui, ao que eu vejo, você não tem muito o que esconder dessa pessoa, e nem essa pessoa tem muito o que esconder de você. seja um parceiro, seja alguém que está te trazendo a oportunidade de um investimento, de um negócio. Aqui eu vejo Libra dominando muito bem a racionalidade no sentido de liberdade. Eu vejo, aqui tá abaixo, a Rainha de Ouros, ela tá abaixo do cinco de espadas, que é o arquétipo da liberdade. E logo em seguida, a gente tem a libertação. Aqui eu vejo Libra se relacionando com pessoas que trazem pra ela um sentimento muito de fluidez, de liberdade, de, sabe, relações cristalinas, que você não precisa ficar, você não precisa ficar se escondendo por detrás de maquiagens, você não precisa ficar se escondendo por detrás de posturas, de etiquetas, etiquetas, de tabus, enfim, eu vejo aqui uma relação muito dois a dois, muito de igualdade no sentido de você é claro, eu também sou clara e tá tudo certo. Sabe? Libra, eu vejo eu vejo um amor cristalino, ágape, puro, honesto, sincero, verdadeiro. Esse amor chega junto aí nas suas, nas suas expectativas daquilo que você tem como prioridade a sua alma gêmea, tá? com todo respeito e carinho, não vamos banalizar esse tema, eu já falei sobre isso em outra leitura, eu entendo que muitos de vocês levam isso super a sério, esse tema super a sério, e gratidão por isso, porque é um tema que realmente precisa ser muito levado a sério, não deve nunca ser banalizado, e até por isso nós vamos tratar isso com muita responsabilidade aqui no canal, ok, Libra? e o que é muito legal disso é que eu vejo Libra ressoando com essa responsabilidade, eu vejo Libra querendo assumir essa responsabilidade, a rainha de ouros, ela traz uma oferta na mão dela, eu quero que vocês observem aqui, ela traz uma oferta nas mãos, ela não é egoísta, o rei de copas, ele também traz uma oferta nas mãos, aliás, ele traz uma dupla oferta nas mãos, como sempre, como um bom cavaleiro que ele é, ele sempre oferece o dobro, ele sempre põe muito mais da parte dele, e aqui eu tenho Libra ressoando com essa energia de vontade, de colocar mais da sua parte, sabe aqui Libra, eu vejo que eu vejo que muitos de vocês ainda não amaram o suficiente, pode ser que não ressoie com todos de vocês, pode ser que muitos de vocês estejam em uma situação de dor, de amor profundo, e que agora nesse momento estão no mais profundo das emoções, sim, porque o rei de copas, ele traz essa profundidade emocional junto com ele, ele é extremamente profundo, mas é uma energia muito sagrada, vou até deixar o barulho passar, Libra, me perdoem, mas aqui eu vejo a disposição de uma conexão sagrada, eu vejo Libra na disposição de ter uma conexão sagrada com alguém, pode ser até no campo das parcerias também, dos negócios, você fazendo algo que se torna sagrado para você, trabalhando em algo que se torna sagrado para você, mas aqui também tem a conexão com o rei de copas e já não é a primeira vez que esse rei de copas aparece na leitura de vocês, Libra, então existe um oferecimento de alguém, lembrando que a espiritualidade não tem gênero, eu falo de rei de copas, eu falo de um arquétipo capaz de ir lá no mais profundo das emoções dele, eu falo de um arquétipo capaz de oferecer um amor que é sagrado, a disposição para um amor sagrado, ele tem para ofertar isso, ele tem as copas, o rei de copas ele é isso aqui amores, ele é a taça, cristalina, cristalina, é isso que ele oferece, o cristalino mais puro, muito linda essa conexão, vamos agora para o recente passado, presente, futuro de vocês, Libra, e eu tenho aqui uma energia densa, Libra, um passado aqui, recente, bem difícil para muitos de vocês, eu tenho a energia do oito de espadas que me significa encargo de consciência ou peso mental, excesso de raciocínio, estafa mental, estresse mental, absurdo, absoluto, eu tenho uma energia de ira através do nosso cinco de paus, raiva, ódio, esses sentimentos também estão muito correlacionados ao oito de espadas que é essa raiva que você sente principalmente na sua consciência, principalmente essa raiva não sai da sua mente, aqui eu vejo Libra que não sente raiva no coração, ela sente na mente, existe aqui uma energia a ser trabalhada, Libra, principalmente de libertação, aqui nós temos dois arquétipos de libertação logo em posterior que trazem a vitória para vocês, eu vou falar sobre isso logo mais, mas aqui eu vejo alguns de Libra bloqueados, estagnados, desanimados, aqui tem aquele Libriano que eu não sei como está conseguindo levantar da cama para escovar os dentes, é uma energia de um passado, sim, mas é um passado recente, existe a necessidade de libertação, Libriano que não consegui manipular bem essa energia me chama para consulta particular, em uma consulta a gente desbloqueia essa energia e resolve o seu problema, tá, sem custo nenhum, é dentro da consulta o custo, não existe nenhum trabalho nem nada, dentro da consulta a gente consegue localizar essa energia onde ela está e através da verbalização daquilo que eu vou falando para vocês, vocês conseguem desbloquear aqui essa energia, ok Libra? Muito bem meus amores, eu tenho a Rainha de Ouros trazendo o novo início e olhem como está bonita essa energia, porque o novo início, o Ai de Ouros, os Anos Dourados de vocês, está logo abaixo das Almas Gêmeas, do Arcano Maior das Almas Gêmeas dos Enamorados, essa energia é uma energia muito forte de um relacionamento sólido e consistente, então Libra que está na disposição, está na pegada aí de aceitar um relacionamento sólido e consistente, esse novo início está marcado aqui para vocês, Libra que está em um relacionamento que houve nesse relacionamento atritos que levaram Libra ao bloqueio dentro desse relacionamento, eu tenho aqui os namorados trazendo para vocês o Arcano das Almas Gêmeas, o Arcano dos Enamorados trazendo para vocês uma energia de renovação dentro desse relacionamento para os que estão nessa energia, quem está na energia de sair de um relacionamento tem um encontro de Almas Gêmeas posterior, quem está na energia da reconciliação, da renúncia, de você conseguir trabalhar essas energias densas que fizeram você desanimar ou desistir dessa pessoa porque aqui é o desânimo, tá amores? O 4 de espadas é o desânimo e a desistência, aqui é você desistindo de alguém ou alguém desistindo realmente de você e se você está na energia da renúncia do auto perdão, do perdão ao seu próximo ser amado que você acredita que é a sua alma gêmea, aqui existe a possibilidade de renúncia e de reconciliação para alguns, alguns de Libra e eu falo com uma minoria porque a grande maioria trata essa dor e começa de novo, ok Libra? Mas precisamos falar com todos, né? Muito bem meus amores, a rainha de ouros ela traz com ela também uma libertação no campo de dependência financeira, adorei, nossa eu amei essa energia, amei essa energia Libra, amei essa energia, gosto, eu gosto quando a rainha de ouros ela traz, ela coloca as pessoas na energia da independência financeira, seja você homem ou mulher que hoje está em uma situação ou desempregado ou está sem fazer alguma atividade sem grandes remunerações significativas que você consegue aí se tornar independente de famílias, se tornar independente do seu cônjuge, se tornar independente dos seus filhos, seja de quem for aqui que Libra está numa situação de dependência financeira, eu tenho vocês trabalhando muito bem a liberdade financeira, para alguns tem a palavra libertação financeira, eu não sei o que isso quer dizer para vocês, também sou libriana, mas a parte libertação financeira não ressoa comigo, porém eles me falam essa frase libertação financeira, aqui eu tenho também Libra, alguns de vocês precisando trabalhar essa energia de estagnação, de desânimo, de ira, de excesso de pensamentos negativos, para conseguir entrar nessa libertação e nessa liberdade financeira, meus amores, não é segredo para ninguém que as nossas energias movimentam coisas, fatos e pessoas ao nosso redor, então vamos saber trabalhar muito bem essas energias, nós temos aqui a rainha de ouros, a grande mística, ela faz um trabalho grandioso e muito limpo das energias, vamos trabalhar, está desanimado? hoje eu fiz um post sobre desânimo, vai lá ler, como que você faz para sair da estagnação, para sair do bloqueio, para sair do desânimo, Libra, tá? infelizmente aqui, esse bloqueio racional leva você ao bloqueio emocional e esse bloqueio emocional ele está aqui no seu presente, sério, sério, sério isso, da mesma forma que eu fiquei feliz aqui com a nossa rainha de ouros, porque ela veio aqui trazendo para vocês a liberdade, a libertação financeira, a liberdade financeira, o empoderamento financeiro para vocês de Libra, eu tenho aqui em contrapartida o rei de copas que traz em cima dele emanando a energia do bloqueio no campo emocional porque Libra só olha para o passado, literalmente, aqui ó, Libra olhando para o passado, tá com a taça na mão, mas tá lamentando as taças que estão caídas no chão, não está feliz com aquilo que tem ou que vai ter ou que vai conquistar ou as oportunidades ao redor dele todo um cenário magnífico em volta e Libra lamenta o passado esse bloqueio tá bem aqui no passado de vocês, viu Libra, tá na hora de trabalhar essa energia muito bem meus amores para quem ressoou até agora essa parte da leitura eu tenho para vocês a palavra que existe algo que chega para vocês que liberta algo no sentido de informação de comunicação o Rei de Copas ele é um grande interlocutor ele é um grande comunicador ele se expressa de uma forma muito grandiosa de todos vocês ele é o mais sensível e por ser tão sensível ele se expressa de uma forma muito muito original e muito pura mesmo e aqui no campo das comunicações chega para Libra uma uma mensagem uma comunicação pode ser uma chamada telefônica pode ser alguém chegando para você e falando algo que te surpreende muito Libra você vai precisar estar aí bem bem conectado conectado energeticamente para você poder ouvir com clareza o que essa pessoa tem para te dizer também com clareza tá eu vejo alguém muito sincero colocando uma uma espada em Libra no coração de Libra tá pode ser no sentido positivo ou pode também ser no sentido negativo de você ser surpreendido aí com a sinceridade excessiva de alguém muito bem Libra eu tenho eu tenho essa comunicação essa comunicação pode ser Libra se comunicando com alguém por exemplo um líder um líder espiritual pode ser aqui pode ser um mentor aqui também pode ser Libra se comunicando com um psicólogo pode ser com um professor com um mestre dentro da sua concepção de religião com seu líder religioso aqui mas eu tenho uma uma comunicação de Libra ou alguém se comunica com Libra que traz para você uma nova ótica no sentido de liberdade e você passa a perceber que você vivia aqui nesse passado dentro de uma de uma cadeia karmática de um ciclo kármico aqui eu tenho a libertação de um ciclo kármico amores e essa libertação vem através de uma simples verbalização de uma simples comunicação entre alguém e Libra ou entre Libra e alguém meus amores eu estou falando com vocês e eu estou aqui no oitavo andar e quando eu falei verbalização olha o passarinho como ele começou a cantar e o cachorro começou a latir então eu captei essa energia de verbalização tá é bem legal essa comunicação que vai existir aqui é uma comunicação libertadora aqui eu vejo vocês ou recebendo uma mensagem ou ouvindo algo de alguém que abre os olhos de vocês em relação a esse passado que vocês estão bloqueados tá ou que bloqueou vocês por muito tempo porque essas energias estão muito próximas aqui do bloqueio elas libertam bloqueio aqui eu tenho uma comunicação que ativa a libertação de um bloqueio bem bacana Libra porque aqui eu vejo vocês absorvendo bem os recursos das energias sobre vocês tá e vejo vocês manipulando muito bem essas energias muito bem Libra eu tenho a numerologia 7 trazendo sorte do seu voo de águia e o voo de águia ele é a libertação e novamente aparece a libertação financeira tá nós temos duas repetições de libertação financeira para Libra o arcano maior do sol que ilumina a rainha de ouros que traz uma libertação a rainha das finanças em cima da carta da liberdade e em cima da carta da libertação do corte da sorte na libertação de uma libertação favorável nós temos a energia do nove de ouros que é o voo da águia o voo dourado então eu tenho aqui uma uma leitura nobre Libra eu gostei uma leitura diplomática elegante como vocês muito nobre eu recebo também como Libriana de sol que sou eu recebo também a energia desse sol em Libra maravilhoso mas expresso para vocês aqui que eu vejo aqui que esse encontro de almas gêmeas ele abre outros campos na sua vida Libra nós temos aqui o portal da morte fazendo uma abertura de portais e é um portal de libertação é um portal de sair da zona do marasmo do mais do mesmo aqui eu vejo você se livrando daquilo que é mais do mesmo sabe Libra e trabalhando muito bem essa energia eu vejo um início muito favorável vejo prosperidade no campo dos negócios no sentido de você iniciar algo ou estar iniciando algo que traz muita liberdade financeira e no final prosperidade a leitura de vocês ela começa com a abertura do portal e termina com o arquétipo da prosperidade sendo aqui representado pelo nosso nove de ouros muitos de vocês conseguem incluso a ascensão de um status social a ascensão de vocês é tão grande que vocês conseguem a ascensão de um status social através dessa desse voo da águia através desse voo dourado dessa iniciativa que vocês tem de fazer algo nobre novo e diferente Libra eu espero que essa energia dessa leitura tenha ressoado com você se por um acaso você precisa de orações deixe os seus nomes nos comentários ainda não terminamos vamos ter uma mensagem do nosso baú da magia perguntamos ao baú da magia qual é a mensagem para Libra para esse momento de luz de Libra muito bem Libra o baú mágico manda a mensagem existem pedras no seu caminho e tropeços acontecem você precisa de ajuda espiritual para passar por essa fase descubra olha só olha só a dica Libra descubra qual é o seu anjo da guarda pela sua data de nascimento e acenda uma vela branca para ele faça uma pequena oração uma pequena reza uma pequena prece para o seu anjo da guarda Libra facilidades maravilhosas acontecerão acredite Libra vamos encerrar então com essa luz divina dessa mensagem maravilhosa Libra eu convido vocês a se inscreverem no canal deixar os seus comentários o que vocês acharam dessa leitura da nossa atividade do baú mágico eu convido vocês a fazerem a nossa oração de encerramento agradecer é muito importante nesse momento agradecemos aos nossos guias mestres mentores sanadores seres de luz agradecemos ao pai a mãe principalmente a nossa fonte divina pela permissão dessa leitura namastê Libra eu espero vocês na nossa próxima semana tchau